E na noite deste domingo, um homem de 33 anos foi vítima de um acidente na MG 329, saída de Caratinga para Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce. A batida entre um carro e uma motocicleta. Robert Carlos Peixoto era quem pilotava a moto e morreu na hora, infelizmente, né? O garupa foi conduzido para atendimento médico com ferimento nas pernas e escoriações pelo corpo. Eles estavam indo sentido a Bom Jesus do Galho, onde bateram na lateral de um carro em que o motorista foi fazer uma conversão entrando na rodovia. A Polícia Militar Rodoviária e a perícia da Polícia Civil também foram ao local do acidente. O corpo de Robert Carlos Teixeira foi liberado e encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Caratinga.